Não sei se vou aturar estes teus abusos Não sei se vou suportar os teclos absurdos Você vai embora por aí afora Distribuindo os sonhos dos carinhos Que você me prometeu Você me desama e depois reclama Quando os teus desejos já bem cansados desagradam os meus Não posso mais alimentar esse amor tão louco Que sufoco eu tenho mil razões até para deixar de me amar Não, mas eu não quero agir assim meu louco amor Eu tenho mil razões para me perdoar